Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Saca só, hoje vamos fazer um desencalhando com o Kevin. Ele não consegue pegar a mulher sozinho, então vai pedir minha ajuda, né, Kevin? Negócio é o seguinte, temos minhas paniquetes aqui que vão me ajudar. Ela, né? Calma. Temos a canela e temos o MC Menor. Vamos começar, então. Antes de começar esse desencalhando, quero falar que eu já gravei um desencalhando com o MC Menor. Tá aí no canal, já gravei desencalhando com o MC Lan, MC Brinquedo, MC Don Juan, então assiste aí. Vamos lá! Primeira concorrente, Mariana, pode entrar. Mariana, fica aqui, calma. Segunda concorrente, Emily. Você botou o peito pra jogo, hein, meu anjo? Ai, para! Tá tipo o peito da Andressa. Olha a palma da Andressa. Terceira, Letícia, pelo amor de Deus. Nossa, Letícia, você apareceu de bumbum. Agora vai. Até de olho fechado já sabe quem é. E quarta, a dona do bumbum mais lindo do Brasil, Eduarda. Eu já saio tacando a minha bunda que nem lá grandes coisas pra todo mundo, mas se eu tivesse, pode tirar o negócio do olho. Primeira pergunta. Se ele trair vocês, vocês vão perdoar? Não. Jamais. Nunca. Nem pensando. A resposta de todo mundo é não. Próxima pergunta, então um ponto pra todo mundo, tá certíssima. Próxima pergunta. Kevin fala assim, ô mozão, escolhe qualquer menina pra gente fazer um pequeno homenagem. Qual menina você escolheria? Kyla Yala. Kyla Yala? O Kid Bengala, eu acho que seria legal. Tava brincando. Não, você escolheria o Kid Bengala. Eu escolheria a Candice. Na verdade, daria conta do recado sozinha, mas eu escolheria a Kylie Jenner. E aí, você quer a Kylie Jenner? Você quer a Candice? Você quer o Kid Bengala? Vai ficar um pouco diferente. Ou você quer a Tayla Yala? A Tayla. A Tayla? Então estamos com dois, um, um e um. Próxima pergunta. Kevin tava com a cabeça mil e brochou. O que vocês vão falar? Ih, não tem perdão. Letícia? Língua motor, parceiro. Ah, ouviu essa? Língua motor. Puta que pariu, hein, Kevin. Caralho, aí complica, né? Isso. E aí? Aí complica, puta que pariu, Kevin. Língua motor? Ou não tem perdão? Língua motor. Ah! Próxima pergunta. Vai aí. Vai aí, meu anjo. Eles estão no motel e o Kevin tá sem dinheiro pra pagar o motel. Vocês vão ter que pagar a conta do motel. O que você fala? Ah, eu pago direitos iguais. Gostei. Girl power. Letícia? Pode fazer mais um hit aí de sucesso pra pagar essa conta, moleque. Eu não vou pagar isso, não. Tu se vira. Você não tem nem dinheiro pra pagar, Letícia? Não, eu ia ficar eu e ele lá pra sempre. Eu pago também. Pago também. Você quer três que paga? Ou você quer a Letícia lavando prato que ela também não tem dinheiro pra pagar nada? Dependendo da brisa, eu fico por lá mesmo o ano inteiro. Letícia! Será que Letícia vai ser desencalhada? Eu quero te falar uma coisa pra vocês. O maior pedido do meu canal não é Bruna Marquezine, não é Marina Rubabosa, é Joyce. Se esse vídeo bater, 2 milhões de visualizações e Joyce estará nessa cadeirinha com 20 pessoas. 10 meninos e 10 meninas e quem ganhar vai dar um beijinho em Joyce. Combinado. Próxima coisa. Põe aí essa venda que você vai poder passar a mão no cabelo delas. Primeira. Letícia. Ele é o braço da Letícia, eu tô sentindo. Calma, não tô vendo, parceiro. Pronto. Foi. Pamela Anderson. Esquece, bebê, esquece. Deixa eu ver. Nossa, bebê, esquece. Pronto. Todo mundo, ele fala, esquece, né? Sente. E aí? Primeira, segunda, terceira ou quarta? A terceira é loira. As outras seis são morenas. As quatro. As quatro? Ponto pra todas? Ponto pra todas. Os cabelos de todas. Ponto de cabelo. Letícia, tá ganhando! Tô chocado. É onde que eu beijo na boca? É aniversário do Kevin. O que vocês dão pra ele de presente de aniversário? Como sempre, vou no perfume. Porque o perfume sempre ganha. Ai, um óculos. Uma viagem. Ah, um tênis. Nossa! Tênis, viagem, óculos ou perfume? A chuteira. Tênis, quem falou tênis? Quantos pontos? Do Neymar, então. Tá ligado que eu tenho todas as coleções do Neymar, né? Do chuteira. Tenho até a tatuagem do Neymar. Mentira. Aí, ó, Neymar. Se o Neymar falasse assim, me dá um beijo na boca, você dava? Ah, não, né? Mas eu ia dar um abraço nele pra lá. Viado, você é zica. Vamos lá, então. Cadê as duas? Já perdemos duas. Vem aqui. Olha o que você perdeu. Errou! A bunda mais linda do Brasil. Que isso? Olha a Pamela Anderson. Ah, não acredito que eu perdi a bebê, mano. Se vocês fossem namorada deles, ele quisesse fazer uma festinha no motel. Vocês topariam? Nunca. Toparia, eu estaria junto com ele, ué. E aí? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu programa, minhas regras, eu decidi. Letícia ganhou. Quem escolher é ele? Não, meu programa, minhas regras. Perdeu. Letícia ganhou? Ganhou. Perdeu. Perdeu, bebêzão. Perdeu. Levante. Calma aí. Vou ter que dar um beijo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, você não gosta? Caralho, bebê. Vai. Vou te dar um beijo, ó. Aí, ó. Tá pra cá. Letícia! 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 Ele é maravilha! Ele é maravilha! Caralho! Galera, assina o canal, cutuca, comenta, compartilha. Só aqui no Hotel Massa Fera, vídeo novo todo dia às 17h. Para as melhores pessoas. Ó, me gostei.